No coração perdoei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beijou mais Quem não mandou de balada, quem não mandou da minha vida, quem diria Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, pegou, beijou, não beijou mais Quem não mandou de balada, quem não mandou da minha vida, quem diria Quem beijaria mesmo a boca do dia Temos eles, sei lá, o passado não achar Da balada de vender o nome da lista Eu achei sem procurar, fiz ciência de provar No coração perdoei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beijou mais Quem curando de balada, quem não mandou da minha vida, quem diria Quem beijou, 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 não beijou mais Quem 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 beijou, 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 não beijou mais Uma grande palavra virada na mão da minha vida Quem diria que eu beijaria a mesma boca todo dia